Saúde pública e condições do asfalto de Arasatuba. Esses foram alguns dos assuntos tratados no encontro entre o prefeito de Arasatuba de Lador Borges e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris. A gente preparou uma reportagem para explicar, na prática, o que esse tipo de encontro político pode representar para o desenvolvimento da região. Um problema comum para quem mora em Arasatuba, os buracos pelas ruas chamaram a atenção de uma visita importante hoje na cidade. O deputado estadual do PSDB e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris. Por isso, o deputado pretende ajudar a cidade a arrecadar recursos para recapear ruas e também para o prolongamento da Avenida Pompeu de Toledo, que apesar de ser uma das principais da cidade, nunca foi finalizada. Foram requisitadas duas ações específicas. Uma, o prolongamento da Avenida Pompeu, que liga, cria uma nova entrada para a cidade de Arasatuba até Marechal Rodol, uma verba de quase 8 milhões e meio de reais. E recursos para recapeamento. A cidade de Arasatuba precisa e demanda ao longo do tempo, até por conta da quantidade de buracos que tem a cidade. Está sendo solicitado um recurso de 3 milhões de reais através desse Banco de Desenvolvimento Desenvolve São Paulo. Acho que isso pode chegar até o final desse ano ainda? Olha, essa é a expectativa. A reunião na Prefeitura de Arasatuba também contou com a presença de representantes de outros municípios do Noroeste Paulista. Além de falar de infraestrutura, a saúde também esteve na pauta de prioridades. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também tem intermediado junto à Secretaria Estadual da Saúde para que Arasatuba tenha um ambulatório médico de especialidades que oferece o serviço de cirurgia aos pacientes. É que outras cidades da região, como Birigui e Penápolis, também estão na disputa pela unidade. Por isso, vai ser necessária muita articulação política para conseguir o AME cirúrgico. Estive recentemente com o prefeito Dilador e os demais prefeitos da região junto ao secretário Davi Uip, secretário de Saúde do Estado, discutindo a necessidade deste AME cirúrgico aqui na cidade para que possa dar resolutividade dos problemas, que são os problemas encontrados pela... Você fazer, em primeiro lugar, o exame clínico e depois não dar resolutividade de conseguir fazer a cirurgia. Arasatuba tem a obrigação de somar com toda a região, para fortalecer toda a região. Mas essa questão do AME cirúrgico é um pedido, e é um consenso da grande maioria dos prefeitos que aqui em Arasatuba merece e facilita a vida de quase todos os prefeitos da nona região. Pela sua própria estrutura, nós estamos recebendo aí uma faculdade de medicina, o número de médicos que nós temos na cidade, é isso que interessa. Então, vamos lá, vamos lá.